E aí galera, quem tá falando aqui é o LHDSF com mais um vídeo pro canal e hoje vai ser um jogo um pouco diferente Que eu tô trazendo uma participação da Amanda Games no meu canal, fala aí Oi, eu sou a Amanda e tenho um canal chamado Amanda Games e passa um ano no meu canal Tá dado o recado, vamos lá, ela vai me ajudar a testar esse jogo aqui, Light, não sei falar o nome desse jogo, Light, Light Vamos lá Música Música Aí vamos começar, Amanda começa jogando Que isso Só apertar na tela aí Que isso Como assim, já começou desse jeito Creda Que isso Que isso Nossa, olha que a casa é bem feita que eles fez Acho que tenta entrar numa porta dessa aí Vamos naquela lá do outro lado Vira Lá na frente Vai andando por aí Nossa, olha aí É um labirinto parece Segue reto aí Nossa, os caras conseguiu produzir até a sombra Que massa Música Ah, e nós tem um canal também Chama 2 Plays Gameplay Depois vai estar na descrição Os dois canais Os canais da Amanda Games E o E o de nós dois 2 Plays Gameplay Nós trai jogos mais retrô Tipo Super Nintendo Nintendo Só esses mais antigos Vamos ver um melhor aqui Que aquilo lá Foi bem feito Só que se pelo menos tivesse criado o jogo mesmo Deixa eu ver um aqui Trem doido Vai ser esse aqui mesmo Aperta a mão aí na fazinha Aí Que isso? Nossa, olha só Aquelas bolinhas ali em cima Parece um disco de Que isso? Que isso? Olha ali Tem um gato ali Não tô fazendo nada aqui Credo, o que o gato tá fazendo? Eu vou nisso Não dá Ele tá te matando Corre Ele não corre Esses botões não fazem nada aqui Aperta o nome daqueles terem lá em cima Lá com as bolinhas ali Olha, tem um negócio ali no chão Que isso? É uma arma aí Eu acho que um desses botão funciona Que isso? Tem umas pessoas presas ali Parece Nossa, esse jogo aqui eu gostei Olha lá Agora pode ir com tudo pra cima do gato Que isso? O que é isso? Olha lá Credo Tchau Eu acho que é pra ir nessa porta aí Nossa, tem uns carinha ali Os caras estão aí dançando ali Já tá bom já Eu acho que vai aparecer um cara do seu carro aí Eita Já tá indo já Até que esse jogo é legal Tem mais um caído ali Tá alguém disparando alguma coisa aí O cara tá bêbado ali Tá atrás da caixa Mais um É isso Essa aí Eu acho que precisa de chave Tem como quebrar Tem outra porta ali Eu acho que vai aparecer ali Tenta quebrar essas caixas Retira nessas caixas Pra ver se dá O negócio desce pra baixo É, não Eu acho que é naquela porta lá mesmo É Lá mesmo Naquela porta ali Que tá fechada Você tem que ir lá Você tem que ir lá Você tem que ir lá Achava que você precisa Olha o tanto de gato Os gatos atacando Meu Deus do céu Credo Olha o tanto de gato Com a boca aberta ali Corre, corre Quero ver Queria saber O que é esse fim branco aí no chão É um esqueleto? Eu acho que é Agora você vai ter que voltar lá Naquela porta lá Os gatos atacando Nossa Multidão de gato Corre, corre Corre Aproveita, deixa aí Corre Sai do lado aí a porta Os gatos estão atrás de você ainda Credo, o que é isso? Eu acho que é o fim da fase Deixa que eu vou Segunda aqui Segunda Esse S Atira O R Faz nada Vamos Tá querendo andar Olha que bichinho ali no chão Olha mais uma arma aqui Vamos trem Acabou Vou deixar esses caras pra lá Vou vazar daqui O que é trem verde? O que é que tá tirando? Quem? Sai, sai, sai Vaza, vaza O que é que é trem verde ali no chão? Essa luz aqui Parece trem de polícia ali Ah, é um fogo ali Credo O que é isso? Parece que é uma granada esse trem aqui Ai, é o cara aqui Até que esse jogo é legal Eu acho que eu já falei isso Eu acho que é por aqui que entra Se eu não me engano Olha, já tá o fim Que isso? Mas já é o fim? Então galera, esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Eu acho que ele ficou um pouquinho grande demais Dá um tchau aí, mano Tchau, galera Até o próximo vídeo Talvez eu traga ela de novo no vídeo Se vocês gostarem desse Quero muito like nesse vídeo, hein Falou